Vamos fazer o adubo orgânico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, eu só tenho 8 hoje, casca de ovo. Seria ideal 10, 10 de ovo, 10 de banana e 10 de café, como eu não tenho, eu vou botar só 8. 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 de banana, posso botar esse restinho aqui também, 8 de banana e 8 casca de ovo. Agora 8 colheres, ah, eu estou procurando ali, mas eu tenho aqui, 8 colheres de pó de café. Uma, duas, três, e olha a sujeira que eu estou fazendo. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 colheres bem cheia. Agora, eu botei 250 ml de água. Isso aqui vai ficar em uma garrafa pet, no escuro, por 5 dias. Para poder, eu vou começar a usar. Amém. Repetindo, oito cascas de ovos, oito cascas de banana e oito colheres de pó de café, também bem cheia. Eu vou deixar, vou botar numa garrafa PET sem coar, eu vou deixar ele lá tampadinho na garrafa PET, aliás, tampadinho, mas com furo. Não se esqueça disso, com furo. Durante cinco dias. Após cinco dias, aí eu posso coar, passar ele na peneira e depois num coador de papel ou de pano. Eu prefiro um paninho, um coadorzinho de pano. E já usar nas minhas plantas, tranquilamente poder usar nas plantas, na terra. Esse é um adubo orgânico que é feito para botar na terra, não para botar nas folhas. Eu nunca fiz ele, nunca usei ele nas folhas. Nas folhas é outro adubo, orgânico também, mas é outro adubo. Ok? Ok? Ok?